Pará Mirim é show, hein? Olha só o céuzão azul Domingo, bauneado de Pará Mirim Tá sim, hoje recebendo o pessoal do ciclismo, hein? É o evento de motobike aqui, Vale do Pará Mirim 2024 E aí galera, só chegando, ó Percurs difícil Mas é isso aí O povo aí Tá preparado A galera vem chegando pra completar o desafio E aí assim, ó, nesse paraíso Vem conhecer o Pará Mirim Vem mais um lá Vem mais um lá Vai chegando mais um, chegando mais um Vai apreciar o desafio Vale mais um guerreiro Vem mais um guerreiro, chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando Vai mais um guerreiro, parabéns Palmeário, hein? Vem curtir aqui você também, ó Domingão tá bom demais